Vamos para o tema da aula, pessoal? Vamos lá! Como proceder numa diligência em uma perícia grafotécnica? Muita gente tem dúvida, né? Como é que eu faço? Gente, relativamente é tranquilo. É uma, vamos dizer assim, que é uma receita de bolo que você vai fazer. Então, presta atenção no passo a passo. Primeiro ponto aqui, gente. Primeiro ponto. Você fez o nosso curso? Ótimo. Foi certificado? Foi. Com esse certificado, você vai fazer os cadastros dos tribunais. Ótimo. Uma vez feito, tem ainda alguns elementos que nós ensinamos do curso para que você seja nomeado mais rápido. Uma vez nomeado, você vai receber um e-mail, como foi o caso aqui, tá certo? Da Janaína, você vai receber esse e-mail que você está vendo aqui do meu lado. Uma vez feito esse e-mail, meus caros amigos, recebido esse e-mail, você tem cinco dias para responder. Mas vamos imaginar que você está em um estado tal e as partes estão e o processo está em um estado longe. Bom, o que você pode fazer? Entrar em contato com a vara, isso, a vara do processo, onde está o processo, através do telefone, e informar que realmente fica muito custoso, né? Um valor muito alto você ir até lá para colher a assinatura. E se aquele servidor, ele não pode fazer a coleta da assinatura. Seria muito legal. Alguns aceitam, outros não. Bom, esse não aceitando, não tem problema. Me dê um limão, que eu faço uma limonada. Existem alguns sites em que as pessoas se cadastram para prestar serviços, principalmente em fóruns. Um site que eu gosto de usar bastante é o site migalhas.com. E lá, nós entramos em contato com o advogado ou com o estagiário. E verificamos o quanto que ele cobra para poder fazer aquela coleta da assinatura. R$100, R$150, R$200, não sei. Vai depender aí do profissional em cima. Bom, uma vez feito isso, você encontrou o profissional, não tem problema. Você vai entrar em contato com os advogados. Os dados das partes estarão no processo. Muito bem. Você vai entrar em contato com o advogado, vai se identificar como perito, como perita. E necessariamente, meus caros amigos, eu preciso do professor. Está no local? Não. Mas você combina com que eles, advogados, liguem para os seus clientes. E eles combinem lá para que leve o cliente naquele dia e hora no fórum. Então, sempre marque na parte da tarde. Por exemplo, terça-feira, 14 horas, na vara que se encontra o processo. Chegando lá, a parte vai estar juntamente com aquela pessoa que você contratou, colhe a assinatura. Normalmente, gente, 10 assinaturas está mais do que o suficiente. Eu vejo profissionais que pedem 30, 40. Já vi profissionais que pediram 100 assinaturas de uma vez. Gente, depois da décima assinatura, a pessoa não tem mais condição, mais descrita. Ainda mais se for uma pessoa que tem um pouco de deficiência na escrita. Não tem, vamos dizer assim, uma educação, vamos dizer assim, avançada. Não tem a habitualidade de escrita. Você vai torturar aquela pessoa sem finalidade nenhuma. Escreve um texto de 0 a 10. Gente, eu colho apenas a assinatura e para mim é o suficiente. Tá bom? Bom, professor, esta assinatura, esta coleta, ela pode ser filmada por aquela pessoa que esteve lá, né? Ela pode pegar o celular, por exemplo, e filmar ali. Ó, dá licença, estou filmando, estou tirando foto, enfim. Pode também, não tem problema nenhum. Tá bom? Mandar para você. Isso não há nenhum tipo de empecilho. A pessoa vai colocar no correio, essa coleta, e você, vem mandar para você, no teu endereço, onde você quiser. Com essa assinatura e com os dados que você tem, você fará o devido comparativo. Interessante, não é? Bacana. Basicamente é isso. Claro que eu tenho aulas muito mais específicas no curso, que eu explico passo a passo, mas, basicamente, pessoal, é assim que nós lidamos. É assim que nós ensinamos na Jus Experts, pessoal. De uma forma prática, objetiva, sem delongas, com linguajar simples, que todo mundo pode aplicar. Acesse nossas redes sociais, pessoal. Eu tenho certeza de que, realmente, você será um futuro, uma futura perito, perita. Muito obrigado, viu? Ah, antes que eu esqueça, deixa eu falar mais uma frase para você aqui. Steve Jobs. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Sabe qual é o maior problema do aluno que começa um curso de perícia? Não é falta de conhecimento, não é falta de dinheiro, é falta de perseverança. O que difere o vencedor do perdedor é perseverança. Bate uma vez, bate duas, bate três, mas uma hora será mais do que o suficiente para que você consiga realmente aquele êxito. E é assim que nós ensinamos vocês, meus caros. De uma forma clara, objetiva, mas de uma forma muito direta, realmente, para que você inicie algo e vá até o fim. Que você realmente consiga os seus sonhos, que você seja um perito, que você seja uma perita, e que você obtenha exatamente aquele sucesso que você tanto quer. Seja muito bem-vindo.